Música Ah, o serial killer de Wisconsin, anos 50. O que ele disse? Ele disse, quando vejo uma garota bonita na rua, eu penso duas coisas. Uma parte de mim quer sair com ela e conversar. E a outra parte dele pensa o quê? Como ficaria a cabeça dela decepada? Música Eu estava aqui pensando que era mais como você. Mas eu estou curto. Sim, realmente? Sim, curto de mentes. Você sabe o que é uma tortura de pensar todo o tempo? Música 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 Música